Oi gente! Hoje nós vamos falar sobre autoestima e esse é o segundo episódio da série autoestima aqui no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, se você não tá entendendo nada, nesse ano de 2020 eu decidi fazer uma série só sobre autoestima. Eu sempre recebo mensagem de vocês sobre isso, muitas vezes falando que estão com autoestima baixa, que não sabem como lidar. Então eu percebi o quanto essa série era necessária, porque muitas vezes quando se trata de autoestima, a gente ouve uma coisa que nos anima por um momento, que nos deixa assim, feliz e até motivada ali por um instante, mas depois a gente começa a se sentir mal de novo. A ideia dessa série é fazer com que ela seja um caminho, que a gente vá trilhando um caminho de autoconhecimento pra que a gente saiba de verdade o que é autoestima, pra que a gente aprenda a lidar com as situações que aparecem na nossa vida e pra que a gente seja melhor a cada dia. Essa é a ideia. Então por isso que eu falo que essa é uma série pra quem realmente quer, né? Então se você quer trilhar esse caminho, eu vou deixar a playlist aqui nos cards. Esse é o segundo episódio. Eu já recebi feedbacks muito positivos em relação ao primeiro vídeo e isso me deixou muito feliz, né? Porque eu realmente tô aqui pra tentar ajudar vocês de alguma forma e quando eu vejo que isso tá gerando frutos, isso me deixa muito feliz mesmo. É realmente essa a intenção. Então sempre me mandem também os feedbacks de vocês, o que que vocês estão achando, o que que vocês refletiram, no que que ajudou vocês, porque isso também me ajuda muito nos próximos episódios, né? Nos próximos vídeos, nos próximos temas, enfim. Hoje a gente vai falar sobre o que é autoestima. Mas o que que é autoestima, né? No primeiro episódio eu até falei que autoestima ela não é uma coisa muito concreta, né? Não é algo muito palpável. Quando a gente fala de autoestima, muitas vezes a gente nem sabe direito o que que é, como encontrar autoestima, como ter autoestima. E aí fica difícil de ter ela, né? Por isso que muitas vezes a gente fala que tá com autoestima baixa ou que tá com autoestima boa. Mas será que a gente tá mesmo? Será que a gente sabe o que que é isso? Enfim. Então nesse segundo vídeo eu achei que era importante a gente conversar sobre isso. O significado da palavra estima é como se fosse um afeto, uma admiração que você tem por algo ou alguém. É quando você reconhece o valor de algo. Então quando você estima alguma coisa, quer dizer que você admira aquilo, que você olha pra aquilo e vê um valor. Então quando você estima uma pessoa, quer dizer que você admira uma pessoa, que você enxerga nela um valor, que você tem uma afeição, um afeto por ela. E o que seria autoestima então, né? Autoestima é a gente reconhecer que há um valor em nós, né? Autoestima. Estimar a nós mesmas. É a gente olhar pra gente e sentir uma admiração, né? Sentir uma afeição por nós mesmas. E é aí que entra um ponto que a gente precisa aprofundar. Por isso que eu quis aprofundar sobre autoestima nessa série, porque autoestima pode ser algo bom, mas pode ser algo muito ruim. Enfim, no decorrer desse caminho, dessa série que a gente vai trilhar aqui, vocês vão entender por quê. Não é simplesmente por vaidade ou simplesmente por insegurança, no sentido de tipo, ah, se eu tiver muita autoestima eu vou ser vaidosa, ou se eu tiver pouca autoestima eu vou ser insegura. Não é só isso. É algo muito mais profundo que isso. Então por isso que essa série é um caminho. Então se a autoestima é reconhecer o nosso valor, né? Reconhecer que há um valor em nós, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte, ah, eu tenho um valor diante da vida, né? Eu tenho, todo mundo tem valor. A nossa vida, ela tem um valor, nós somos únicos, cada pessoa é única. A gente não é um lixo, né? A gente não veio assim do nada, a gente não surgiu do nada. Então cada vida é única, cada pessoa tem um valor. Isso é meio que fato, né? Mas eu não vim aqui simplesmente pra te falar isso, né? Ah, você tem valor, você é preciosa, você é única. Por quê? Muitas vezes a gente ouve isso, mas parece que isso não é suficiente. Vocês também têm essa impressão? A gente já ouviu isso várias vezes. A gente ouve várias vezes que a gente é única, que a gente é valiosa, que a gente é preciosa, que a gente tem valor, mas muitas vezes isso não é suficiente. E por que será que isso acontece, né? É o que eu fazia vocês refletirem no primeiro episódio. Por que que muitas vezes a gente se sente bem e depois se sente mal de novo? Simplesmente ouvir isso nos motiva por um instante, mas depois nos desanima de novo. Por que que isso não é suficiente? Sério, se questiona aí. Por que que isso acontece? Porque eu simplesmente saber que eu tenho um valor não é suficiente pra que eu seja plenamente feliz? Você já se perguntou sobre isso? Porque se fosse suficiente, seria muito fácil, né? Todas as vezes que a gente ouvisse, não, você é importante, você tem valor, a sua vida é única, você é preciosa. Se isso resolvesse todos os nossos problemas, tava ótimo, mas infelizmente não é assim. Então vamos lá, eu vou explicar aqui pra gente ir entendendo um pouco melhor dessa questão. Seguinte, havia um negociante que procurava pérolas preciosas. E um dia, ele encontrou uma de grande valor. Aí ele foi e vendeu tudo o que ele tinha, tudo que ele possuía e comprou aquela pérola. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode reparar nesse negociante é que ele só conseguiu comprar aquela pérola preciosa porque ele possuía algumas coisas. Então, se ele tivesse ficado parado a vida inteira sem conquistar na dica de nada, talvez ele não teria conseguido comprar e conquistar nada e nunca conseguiria adquirir a pérola preciosa. E aqui que tá o ponto-chave. Nessa série, eu quero que a gente trilhe um caminho, né? Como eu sempre tô falando com vocês, um caminho pra gente ser melhor, um caminho de conquista de virtudes, de conquista de habilidades, um caminho pra gente se sentir melhor consigo mesma, de se sentir mais capaz, de se sentir mais capaz de fazer coisas por você e pelos outros, de fazer as pazes com o espelho, de se sentir mais capaz mesmo, enfim, ser melhor a cada dia. Então, pra isso, a gente não pode ficar parada. Assim como aquele comerciante também não ficou. Ele vivia procurando pérolas preciosas e um dia, ele encontrou aquela que tinha mais valor. A gente tem que viver buscando ser a nossa melhor versão dia após dia. Buscando encontrar cada vez mais valor pra nossa vida. E é assim que a autoestima aparece. Porque estima não é reconhecer o valor de algo. Então, quando a gente busca ser melhor, quando a gente busca viver uma vida com mais valor, a autoestima aparece. A gente começa a ter coisas que são estimáveis dentro da gente. Porque como que a gente vai estimar a nossa vida, como que a gente vai ter autoestima, se a gente não faz nada que preste, digamos assim. Se a gente realmente não busca nada de valor pra agregar na nossa vida. Então, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai buscando habilidades, buscando ter mais virtudes, quando a gente vai buscando ser melhor, a autoestima, ela vai aparecendo. Porque a gente começa a ter em nós algo que pode ser realmente estimado. Entende? Porque ninguém estima coisas ruins. Mas aí não quer dizer que quando você não tem autoestima, é porque você é ruim. Pode ser que você simplesmente não esteja conseguindo caminhar direito. Entende? Talvez você não tá conseguindo buscar um caminho de amadurecimento, de autoconhecimento, de ser melhor. Por isso que eu falei que isso que a gente vai fazer é um caminho. Porque autoestima não é uma motivação, não é algo que vem assim do nada. É algo que a gente precisa trabalhar. E agora, a coisa mais importante que a gente repara nesse negociante é que quando ele encontrou aquela pérola preciosa, ele reconheceu que ela tinha valor. Ele olhou pra ela e reconheceu que ela era a pérola mais preciosa mesmo. Ele olhou e reconheceu que tudo o que ele tinha não tinha mais valor do que o valor daquela pérola preciosa. E aí, por isso, ele foi e vendeu tudo o que ele possuía pra adquirir aquela pérola. E aí, gente, esse é o nosso problema. A gente não consegue reconhecer que as nossas coisas, que as coisas que a gente conquista no nosso dia a dia, as coisas que a gente faz ao longo da vida, não tem mais valor do que a vida, do que aquele que é a vida, aquele que nos deu a vida. Então, muitas vezes, quando se fala de autoestima hoje, se fala pra você amar as suas habilidades, amar a sua aparência física, independentemente de como ela esteja, amar as suas habilidades, amar as coisas que você sabe fazer ou não, amar as coisas que você faz ao longo da sua vida. Muito se diz, né? Você é linda, se ama, ama o seu corpo, ama o que você faz, ama as suas qualidades, ama os seus defeitos. Muito se diz isso, né? E aí, o que que acontece? A gente se apega demais a essas coisas e a gente não é capaz de vender elas nunca. E aí, você estima e valoriza simplesmente a forma que você tá no momento e aquilo que você faz ou que você já fez. E aí, você não vai ser plenamente feliz nunca. Porque nós somos uma montanha russa. Hoje a gente tá bem, amanhã a gente tá mal. Hoje a gente consegue fazer uma coisa boa, amanhã a gente faz uma coisa ruim. Hoje a gente acerta, amanhã a gente erra. Hoje a gente consegue ser produtiva, amanhã a gente não consegue. E a gente é assim, a gente é essa montanha russa, a gente é instável o tempo todo. Mas mesmo assim, a gente tem que perseverar. Porque é através da perseverança que a gente consegue encontrar uma felicidade plena. Mas enquanto isso, a gente tem que aprender a lidar com essa nossa instabilidade. Por isso que a gente precisa trilhar mesmo esse caminho de amadurecimento, de ser melhor consigo mesma, de buscar adquirir virtudes, de buscar ter habilidades. Não pra que a gente fique apegada a essas coisas. Mas pra que essas coisas sejam um caminho pra que um dia a gente encontre a felicidade plena. Porque senão a gente vai viver apegada com essas coisas. E aí, quando a gente encontrar aquela pérola preciosa que mais tem valor, a gente não vai conseguir vender pra adquirir ela. E a gente vai viver apegada a essas nossas coisas que são instáveis. Que não duram, que passam. Por isso que pessoas maduras, pessoas fortes, assim... Pensa talvez até em uma pessoa que você conhece. Geralmente, essas pessoas, quando elas já são maduras, já são fortes, elas já nem se preocupam mais, assim, com a autoestima. Elas já têm outro foco. Elas já não estão mais tão preocupadas com isso. Sempre que eu tento, assim, pensar sobre a autoestima, eu fico refletindo sobre isso, né? Que eu quero chegar num ponto que eu não quero mais preocupar se minha autoestima tá boa, se minha autoestima tá ruim. Eu quero simplesmente viver a vida da melhor forma, sabe? Eu não quero ficar me preocupando com isso, ficar pensando em autoestima. Porque o segredo da autoestima, assim, o mais incrível de tudo, é que você vai trilhando esse caminho de ser melhor, de buscar ser a sua melhor versão. E chega num momento que você já não pensa mais em autoestima. Eu sempre tento pensar em mulheres que foram fortes, que foram corajosas, que foram maduras. Reparo, assim, que chegou num momento da vida delas que elas já não se preocupavam mais com isso, né? Eu sempre penso em Santa Terezinha do Menino Jesus. No fim da vida dela, eu nem pensava nisso, né? Ela tava pensando em viver uma vida que fizesse sentido. Em morrer sabendo que a vida dela fez sentido, sabe? Que ela fez sentido, que ela ajudou os outros, que ela amou até o último instante da sua vida. A mesma coisa com Santa Joana d'Arc, né? Você imagina que lá no fim da vida dela, ela tava pensando nisso? Ela já tava pensando em viver uma vida com sentido, né? Em morrer sabendo que a vida dela fez sentido. E é isso que eu quero pra vocês. Eu não quero que vocês vivam uma vida preocupadas com autoestima, com isso, sabe? A gente vai se preocupar com isso, a gente vai trilhar isso aqui nessa série. Mas o principal de tudo é que eu quero que vocês sejam melhores a cada dia. Eu quero que vocês cresçam, que vocês amadureçam, que vocês sejam fortes, corajosas, que vocês saibam amar. É realmente isso o intuito dessa série. Então eu não quero que a gente viva uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida simplesmente buscando ter autoestima. Mas pra quê? Pra que ter autoestima? O que que é autoestima? O que que realmente deve ser valorizado? Qual que é o valor da nossa vida? Eu quero que vocês se perguntem mesmo sobre isso, porque senão a gente vai viver uma vida mesmo vazia, uma vida sem sentido, que a gente nem sabe pra onde a gente tá indo. Então se perguntem mesmo, por que que eu quero ter autoestima? O que que eu quero valorizar? O que que tem em mim que pode ser melhor? Pra que mesmo em meio à montanha russa que é a nossa vida, mesmo em meio à instabilidade que é a nossa vida, a gente tenha o foco naquilo que é. Naquilo que é estável, naquilo que é verdadeiramente a vida. Enquanto isso, a gente vai fazer na nossa parte a cada dia, por isso que eu falei que essa série é pra quem quer. Então se você conhece alguma amiga, alguma pessoa que você acha que vai gostar de acompanhar essa série, manda o link desse vídeo. E me conta aqui nos comentários também o que que você tá achando, o que que você refletiu a partir desse vídeo, o que que você refletiu a partir do vídeo anterior também, né? Eu acho que os comentários aqui são uma ótima forma da gente interagir, da gente trocar ideia. E não se esqueçam de compartilhar esse link também, de compartilhar o link da playlist da série, porque ela está só começando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!